Olá, boa tarde! Nós duas aqui juntinhas. A gente até se questionou, vou fazer duas telas, vou fazer uma, a gente resolveu fazer uma pra poder responder tudo pra vocês, pra resolver todas as dúvidas. A nossa ideia é passar muito nosso dia a dia, né Carla? Isso aí. A gente vai passar pra vocês como que a gente faz no dia a dia com os nossos óleos essenciais. Mostrar que a gente usa de verdade, né? É, eu vou contar assim, ó, eu conheci há sete anos e meio atrás, então eu já usava e a minha rotina não era tão boa que nem a de hoje, porque como eu tinha que trazer dos Estados Unidos, eu não conseguia trazer todos, vou ser bem sincera, eu não conhecia o poder de todos, né? Foi depois que a gente começou a fazer, nós fizemos juntas o curso de aromoterapia, nos formamos juntas, parceiras, e aí então que a gente começou a estudar mais e mais, eu confesso que o nosso curso de aromoterapia não foi assim profundo, né Carla? É, foi bem superficial, mas ajudou pra gente saber da onde vem, né? O óleo que a gente não tinha, eu no caso, né? A Ana já usava, mas eu não tinha noção da onde vinha o óleo essencial e tal, mas a gente fez o curso mesmo só pra ter o certificado. É, não, na verdade a gente fez, mas eu vou te dizer que aquilo ali foi bom, Carla, porque foi o nosso estímulo, foi o primeiro estímulo, depois disso eu já fiz outro curso e aí então realmente a gente busca conhecimento pesado. Nós quase roubamos a professora da outra marca pra nossa, né? É, até porque na verdade a diferença de uma marca pra outra, gente, é uma coisa absurda. Como a gente já usava do Terra, né Carla? No curso, olha, gente, eu achei que a gente não ia passar no curso, tá? Porque quando ela mandava a gente botar na mão e cheirar, eu e a Carla a gente ainda era obediente, eu ficava sem respirar quase, mas eu ficava assim, né? Mas o Alexandre fazia assim. E ela ia lavando a mão. Eu falei, nós vamos rodar aqui. E ele começou a levar necessaire dele com óleos. E nós três levávamos, né? Te lembra? E ele botava na mão dos outros. Não, cheiro meu, cheiro meu pra te ver. Diferença. E a professora ficava assim, né? Já. Não, tanto que ela disse, lembra, uma vez a gente foi numa palestra e teve que faltar uma aula e ela, vocês não vão passar, vocês não vão passar. Não podia faltar nenhuma aula. Ela já tava aqui conosco, já, ó. Mas foi boa, experiência boa. Até posso aproveitar e fazer propaganda? Pode. Gente, essa semana tá tendo promoção do curso de óleos essenciais. Como é a semana dos óleos essenciais, hoje tem promoção no curso de óleos essenciais. E sabe o que a gente fez? A gente dividiu o curso em quatro etapas. Claro que você pode comprar o curso todo e isso é mil reais mais barato, tá? Se você comprar essa semana, gente, depois não adianta a semana que vem. Termina agora. Eu até assim, ó. E é quando terminar. Eles deram o número X de cursos que você, da semana dos óleos essenciais, que baixou o valor. A hora que terminar aquele número X, volta pro valor normal. Gente, faz parte, né? Então, assim, ó. Quando terminar a live, não sai da live não, fica aqui com a gente. Você vai lá no meu Instagram, tem a minha foto, diz ali dentista, tá, 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 tá. Tem duas setinhas curso. Clica lá no link, se inscreve. Tem gente que me dizia assim, ai, Ana, mas sabe o que que é? Eu não posso, eu não tenho cartão, porque no cartão dá pra parcelar um monte de vezes. Eu não tenho cartão. Como é que eu posso parcelar? Então, nós parcelamos, nós dividimos o curso em quatro etapas. Claro que pra se formar homoterapeuta, você tem que fazer as quatro etapas, tá, já tem mais de 140 aulas lá. Mas quem compra o curso inteiro, fica tranquilo, é bem mais barato, mas assim, tem mais uma vantagem. Quem tá fazendo o curso conosco pode dizer, sempre a gente tá entregando aulas novas, tá? Então, a gente, assim, ó, essa semana a gente tá gravando mais 10 aulas pro curso. Então, assim, já tem 140 aulas, a gente tá entregando mais 10. Então, assim, a gente quer que a pessoa saiba muito, conheça muito, entenda muito. É um bobo, né? É um bobo, compra 3, leva 5. Entra lá, vale muito a pena. E uma coisa eu vou dizer pra vocês, depois que passar o período da promoção, não adianta mandar mensagem, porque a maioria das mensagens sou eu que vejo, eu vou começar a bloquear pessoas. Não, porque termina a promoção, as pessoas começam assim, ai, por favor, agora eu queria me cadastrar. Gente, é agora. Porque não é justo com aquela pessoa que se organizou, entrou na data certa, pegou a promoção na data certa, pra aquela que deixou pra última hora, né? Então, entrem lá, façam um cadastro de vocês, eu vou adorar ter vocês lá no curso, tá bom? E só tem 10 vagas. Mentira, tem mais. Tem mais. Tem bem mais. Gente, a ideia é o seguinte, o Gil e a Carla viemos falar pra vocês, qual é o nosso dia a dia. Ah, no final da nossa live. Sorteio. É, deu uma trancadinha, ó. Acho que é a internet. No final da nossa live. Ixi, Maria. Voltamos. Voltamos. Ah! No final da nossa live, vai ter sorteio de um kit, de três, dos três principais óleos, que é o nosso sonho. Ai, eu vou mais internet, gente. Ah, desculpa, eu fui tentar tirar da internet aqui, botar no 4G, vamos ver se funciona melhor. Isso é. Ficou a mesma coisa. Gente, então, no final vamos ter, porque assim, ó, é o nosso sonho, o meu e da Carla, que todo mundo tenha óleo em casa. Então, como eu falei pra vocês, em todas as lives dessa semana vai ter sorteio. Todas. Hoje de noite tem, olha o Zé My Life. Já vai lá. Dez horas, né? Dez horas, já vai lá, se inscreve. Eu ontem esqueci, hoje eu tenho que fazer. Faz, se inscreve. Ontem eu senti que o meu nome tava ali pertinho. Foram tantas tentativas, né? Não, e tu viu que amor que ganhou a Carmen. Ah, a Camila. É a Camila. Ai, uma delícia que a Camila ganhou. Então, gente, a ideia hoje é eu e a Carla passarmos pra você como que a gente usa o nosso dia a dia, tá? Como é que a gente acorda de manhã, até a hora de dormir. O que que a gente usa, tá? Tu quer começar com o teu dia a dia? Eu vou começar. Eu acordo de manhã, né, e já faço o ritualzinho do peppermint com a tangerina. Pra quem não sabe, é aquele ritualzinho. Molha na mão. Posso fazer agora, né? Não fazer também quero. Porque vai que alguém diga. Eu também quero. Gente, eu começo exatamente assim, tá? Isso fica do lado da minha cama. A gente pega uma gotinha. Eu passo aqui assim. Vamos fazer junto. Passa assim. Gente, não combinou, tá, gente? Ai, tu passa umas tempuras? Eu não. Eu já passo aqui porque eu sou desastrada. Eu sempre boto dentro do ouvido. Do ouvido, do olho. Sem óculos, né? Passa a filha quatro vezes. Eu não posso falar porque daqui a pouco eu tô de ozóio também. Eu gosto de fazer com a boca também, ó. É bom também. Pra quem acorda acompanhada, dá um ó. E dá um beijinho. Não, não, não. Gostinho de house. Quem acorda acompanhada, pinga embaixo da linha. Por favor, né? Todo mundo acorda de marco. Eu pensei que ela ia dizer pinga no olho. Dependendo de quem tu acordar, já pinga no olho da pessoa. Então, assim, ó. Pra quem acorda acompanhada, fica a dica. Pinga embaixo da língua, que dá um gostinho. Maravilhoso. Que não dá tempo lá de escovar o dente pra dar aquele beijinho no marido, né? Depois eu vou de tangerina. Tu também vai de tangerina, hein? Acho que o nosso tangerina aqui se foi. Ixi, Maria. Olha, gente, tem uma coisa que eu tenho, é olhinhos pra dar, aliás, olhinhos pra dar os vidrinhos pra trocar com a Roberta. Porque a gente usa muito. O tangerina não precisa fazer aquele ritualzinho, tá? Tô só. Bom, depois que a gente acorda, eu faço academia, tá? Eu faço academia. E aí eu uso o Deep Blue. Eu uso o Deep Blue Rubbing. Eu passo nas pernas, passo um pouquinho nas costas. Dá pra evitar aquelas contraturas que velho tem, né? O meu peso não é maravilhoso, ele faz alongamento em mim. Como eu ainda não sou velha, eu não faço exercício, mas eu uso o Deep Blue. Sabe aonde? No dedão do pé. Essa semana, semana não, final de semana, né? Apesar de segunda, sexta trabalhar com horas essenciais e de noite, sabe? Um minuto de atenção, porque essa é nova. Eu nunca ouvi Deep Blue no dedão do pé. Dica do dia. Porque não, eu li que se tu fizer no dedão do pé, eu não entendo, tá? Dessas da chinesa lá, dos pontos. Medicina chinesa. Medicina chinesa. O Deep Blue não deixa tu ficar com aquela desânimo, procrastinação. Deep Blue no dedão do pé? Nos dois dedões do pé. E eu comecei, gente, e é verdade, acontece, ajuda, porque eu sempre... Eu preciso descobrir um óleo pra pessoa chegar mais cedo. Automóvel, logo, logo, quatro pneus. Gente, é uma pessoa embaixo do... Tem que jogar uma piadinha. É que como a pessoa já está num nível mais superior, ela se dá o direito de chegar às dez. É só perto da quarentena, depois volta ao horário normal, tá? Manta a quarentena, tu chegava às dez e meia cor? Ah, porque aí não tinha livro ponto. Tá. Então, dá a dica do dia. Passar o Deep Blue no dedão do pé. Tá, mas tu passa o Deep Blue Rub ou tu passa esse? O Ingotas. O Ingotas. Ele tem aqui, eu tenho aqui, tenho certeza. Eu não achei ele aqui também. O Ingotas. Tu pega e passa nos dois, tá? Nos dois pés, no dedão, põe a meia e venho. Gente, tem diferença. Porque antes eu chegava aqui, almoçava e tal, sempre uma hora, um soninho. Agora eu tô, ó, sem sono, tá? Não tirei o soninho, não cansei. Eu tô vendo muita diferença em mim fazendo isso. Aconselho vocês a fazerem. Muito legal. Farei a partir de amanhã, porque eu sempre passo no resto do corpo. E aí eu vou pra academia, eu faço. Eu tenho um persono que vem em casa. Faço. Acabei de comprar um programa, que eu quero ver se eu experimento amanhã, de dança pra emagrecer. Ui. Então, nos dias que eu não sei. Vou chegar mais cedo, vou chegar mais cedo. Nem que eu gosto de dançar. Vou chegar. Então, assim, ó, comprei um programa de dança pra emagrecer. Comecei minha dieta hoje. Ontem, ontem. E quem é da nossa equipe já fica com o convite, né? Hoje, às 21 horas, a Cris vai tá dando a receita de como emagrecer. Até tem que mandar um convite pra todo mundo da equipe. Pelo Zoom. Pelo Zoom da nossa equipe. Ela vai dar tudo. Ela emagreceu 16 quilos. O Francelino da nossa equipe já emagreceu 18. Então, gente, eu comecei ontem. E eu tava agora, antes de começar, não foi nem combinado. Eu tava falando pra Carla como tira o apetite. Então, eu tava falando isso pra ti. Tira. É impressionante. Podia contar a história da tua mãe? Enquanto isso, eu vou mostrar. Você como é que eu faço? A minha mãe fuma. Sempre. Vida toda. Eu tenho 25 anos. Ela fuma 26. Mentira, eu tenho mais. Mas a minha mãe, desde que eu nasci, eu sou a filha mais velha, ela fuma, fuma, fuma. E aí, ela disse, ah, eu queria tanto, né? Parar um pouco de fumar. E aí, eu dei um Smart Sassy pra ela. E ela começou a usar em cápsulas, cheirar e tal. O que aconteceu? A minha mãe começou a emagrecer, emagrecer. E eu disse, mãe, não. Para. Porque o teu problema é o cigarro, não é comer. Ela já tava ficando com anemia, né? Minha mãe já não é muito forte e tal. E aí, eu tive que tirar o Smart Sassy dela. Agora, eu implantei outros óleos. E quantas pessoas que não querem parar de fumar pra não engordar. Gente, olha que maravilha. Aliás, quem fuma, vou dar um conselho. Pare agora. Porque com a Covid, sabe que o problema é o pulmão, né? Pessoas que não estão em casa, ficam usando máscara e não parece. Fazendo um títico com o nosso chazinho de boldo. Sabe que o pessoal tá fazendo live e tá tomando chazinho de boldo. Nós também. Ó, olha só. Gente, o que que eu faço? O que que eu tô fazendo? Eu vou dar dica pra vocês. Eu tomo de... Olha, cada três horas, tá? Eu tô no primeiro e segundo dia. A gente fica ansiosa, né? Eu tomo, ó. Põe duas gotinhas de lavanda. Porque sabe que quando a gente tá... Eu vou botar três, tá, gente? Porque eu não recebi uma notícia não muito boa agora. Hoje ela tá muito ansiosa. Hoje eu mereço tomar um pouquinho mais de... 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 E... Smart Sass. Smart Sass. Aí eu boto duas, três gotinhas de Smart Sass. Pode ser duas, eu boto três, tá, gente? Porque eu tô no início da dieta. Então eu faço isso a cada três horas. Eu vou lá e tomo a minha cápsula, tá? Passa fome. É impressionante. Ontem, olha, eu jantei um pouquinho de pipoca. Era umas cinco horas, seis horas da tarde. Pá, passou a fome. Eu vim comer hoje e depois da academia. Eu, o que que eu faço? Eu tenho... As pessoas ali também vêm engolir as minhas cápsulas. Mostra a língua que tu não vai guspir. Ó lá. Eu tenho a minha aguinha que fica ali do lado do computador. Eu passo o dia tomando também. Coloco as gotinhas de Smart Sass aqui dentro. Pra gente ficar no verão bonitinho, né? Ah, tu põe Smart Sass ali? Como eu tô separada, verão... Gris, solteiros. Hashtag e mandem... Vamos fazer o namoro. Arroba Carla do Terra Carla. Do Terra Carla. Arroba do Terra Carla para os solteiros. Pode mandar um direct lá. Então, gente, assim... Então, comecei... Então, eu fiz a academia, mas a hora que eu acordo, eu tomo aquela minha cápsula com lavanda e... Smart Sass. Smart Sass, tá? Por que o lavanda? Porque quem é gordinha é um pouco ansioso, né? E a gente, quando tá ansiosa, a gente come o dobro. Por exemplo, agora há pouco eu recebi uma notícia de um familiar meu que não foi legal. Então, assim, claro que eu tô super ansiosa. Então, eu tomo lá minhas gotinhas de lavanda e algumas pessoas podem perguntar assim... Tá, mas Ana, tem que ser na cápsula? Não. Eu poderia ter feito uma limonada e tomado uma limonada com lavanda. Fica muito gostoso, tá? Fazer uma limonadinha com uma gotinha ou duas de lavanda é muito gostoso e relaxa. Pra aquelas mães que têm filhos muito agitados, que têm filho autista... Faz a limonada e bota uma gotinha de lavanda, fica muito gostoso e a pessoa relaxa. Pra as mães que têm filho artista também, pode. Não, pra criança muito elétrica. Uma limonadinha com lavanda dá uma relaxadinha. Bom, isso foi o começo do dia. Aí, durante o dia, eu tenho a minha garrafinha d'água que não tá aqui do meu lado. A Carla tá. A minha garrafinha eu uso com limão e on guard agora por causa da covid, por causa da coisa de gripe. E eu trabalho muito perto das pessoas, né? E, gente, eu sou urgência, né? Eu sou prioridade. As pessoas vêm todos os dias com dente quebrado. Todos os dias com dente quebrado. Então, eu passo o dia tomando um limãozinho. Esse aqui é o limão? Esse é o briga-mota. Até aqui o meu limão. Ó, limão com on guard. A gente, vocês vissem a quantidade de óleo que nós estamos aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Tá mostrando. Então, assim, ó. Eu passo o dia tomando limão com gade. E tu? Eu já disse, né? Boto o SmartSace aqui. Porque eu não consigo muito com gosto. Eu sou menos, né? Então, eu boto na água. E só assim eu consigo também tomar água, né? Porque eu tenho esse problema de tomar água. Então, eu já deixo aqui na frente. Ali na minha mesa, no computador. Já boto aqui. E eu sei. Mas três garrafas eu tomo durante o dia. Eu vou lá e encho uma água de qualidade também, né, gente? Não pode ser qualquer água. É. Tanto pra tomar quanto pra colocar no difusor. Quando você for colocar no difusor, você pega uma água filtrada da melhor qualidade, né? Porque você vai aspirar aquele vaporzinho que sai do difusor. Então, também no difusor e tanto pra tomar, tem que ser uma água de muita qualidade. Tá bom? Ah, olha só. Quando eu saio de casa, também uso o meu perfuminho natural Whisper. Será que eu tenho que botar o meu Whisper no meu banheiro? Porque o Whisper, gente, ele é muito bom pra quem tá na menopausa. Eu, ele tinha acabado e eu senti muita falta, sabe? Durante o dia, calorões, irritada. Mesmo eu uso, depois a gente continua. E eu senti muita falta dele e fui correndo botar ele no meu carrinho e comprar. Já comprei até dois pra não faltar. Eu sinto a falta de usar ele diariamente. A gente tá poderosa. Ui, dois. Tô falando de meia dúzia agora. Meia dúzia de Whisper. Do Terra, faça 15ml, por favor. Não, esse Whisper, gente, ele é maravilhoso. Em cada pessoa, ele tem uma característica, o Whisper. Em cada pessoa, ele tem um cheirinho. Tem um cheirinho. Bom, depois que eu fiz a academia, tá? Eu vou tomar meu banho. No banho, eu adoro usar o shampoo da Do Terra e o condicionador. O shampoo, gente, ele é todo cítrico. Laranja, bergamota. Então, assim, ó. Dias de dor de cabeça, ele me tira a dor de cabeça. Eu sou apaixonada por aquele cheiro do shampoo. E o condicionador tem peppermint, porque dá aquele geladinho na cabeça. Gente, eu amo o shampoo e o condicionador da Do Terra. Posso dar uma dica? Pode. Não tem aqui. A linha Espada Do Terra, agora, vem um esfoliante. Ah, eu tenho. O que você fez? Tanto faz. Eu vou pegar umas coisas enquanto a Carla não dá receita. Gente, eu pego esfoliante e boto o toranja. Eu boto esfoliante na mão e boto uns dois, três gotinhas de toranja. E aí, faço em todo o corpo. Principalmente aqui, né? Que a gente fica com aquela gordurinha fácil. Nas pernas, no bumbum, aqui nas costas, nos braços. Depois, enxago. Gente, é como se a gente tivesse feito uma massagem esfoliante. Porque a pele fica macia. Fica aquele cheirinho da toranja, né? E eu não sei, assim, ó. Eu sinto minha pele muito melhor depois que eu faço isso. O Felipe, lá em casa, já virou também cliente do esfoliante, né? Tem que ver. Eu deixo lá no banheiro e ele, mãe, o esfoliante. Agora eu ando tirando. É maravilhoso. Tem o sabonete líquido também. O Luca tem dermatite. Tá usando ele. Maravilhoso. O sabonete líquido, esfoliante. Essa linha Spy do paraíso. Nós não estamos fazendo propaganda do Terra. É o nosso dia a dia. É, nós estamos falando do nosso dia a dia com olhos, né, gente? Porque assim, ó. Desde que os olhos entrarem na nossa vida, a gente não consegue mais ficar sem. Ai, deixa o cheiro. Eu tava dizendo. Eu boto umas gotinhas de toranja junto. E aí, massageio. Mas fica mais acentuado. E aí, massageio tudo, 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 tudo. Quem tem, sabe aquelas luvas que tu tem, assim, de banho? Eu pego aquela luva e faço já uma esfoliação, assim. É, porque troca células mortas, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, no banho a gente usa tudo isso. Ai, tá aqui o shampoo. Tá na hora de eu comprar outro, como eu tava vazio. E o meu condicionador. Ai, esse condicionador, o cheiro dele, gente. Maravilhoso. Já trata, gente. Só o cheiro já trata a gente, tá? Aí, saímos do banho. Eu vou fazer as minhas cápsulas. Que eu uso de manhã. Todo mundo já deve estar cansado de me ouvir falar, né? Duas gotas de DDR Prime. Duas de Franksense e duas de Copaíba. Isso é certo todo dia. Todo dia de manhã. Mas, como eu tô na menopausa, eu acrescento duas de gerânio e duas de salvesclareia, né? Porque eu tô na menopausa. E esses dois óleos essenciais estimulam a formação de hormônio nas mulheres. Então, ele estimula a formação natural de hormônio. Isso é muito bom, né? O gerânio eu ainda não tinha colocado. Eu boto também. Copaíba, Ongarde, o Líbano e o DDR Prime. Agora eu vou começar a colocar o gerânio também. Eu comecei um doutorado, né? Eu comecei um doutorado agora em medicina integrativa. Mais um. Ai, adoro. Ai, gente, se eu pudesse... Olha, a minha vida inteira eu ia só estudar. Se eu tiver... Olha, todo mundo falasse que ganha na loteria, vou viajar. Se eu ganhasse na loteria, eu ia só estudar e atender de graça no consultório. Atender todo mundo que não pode pagar. Não é legal isso? Eu não gosto de ler nem... Sabe aquelas revistinhas que vendem produtos que eu não consigo ler? Essa aqui lê, gente. Não tô puxando o saco, ela tá na minha frente. Mas ela lê. Não, cada um tem o seu vício, né? O meu... Eu conheço gente que adora um pagode. Eu que adoro uma noite. Não consigo. Mas eu adoro... Gente, se tu me deixar trancada estudando, pode me esquecer três, quatro dias lá que eu acho que nem como. Mas enfim, o assunto não era esse. Tentei num doutorado de medicina integrativa e o meu trabalho de doutorado... Olha, eu tenho certeza, eu vou fazer com olhos. Mas eu tenho muita vontade de fazer essa da modulação hormonal com os olhos essenciais. Com os olhos essenciais. E eu acho que vou fazer isso. Eu tô ansiosa pra mostrar. Porque tem comprovação científica já, né gente? Mas assim, eu queria fazer eu o trabalho. Que nem a gente fez o de ozônio. Olha que minha cobaia do ozônio. Eu fiz o meu trabalho do mestrado a aplicação de ozônio no suco naso eugeniano. Gente, eu aplico até hoje no meu rosto, né? A Carla também não me deixa mentir. Eu aplico direto, adoro aplicar no meu rosto. As cobaias nem tanto, mas eu adoro. Bom, quando eu saio do banho... Prefiro um bisturi com o doutor Miguel. Quando a gente sai do banho... É que eu tenho um probleminha com agulha e tal, mas a Ana aplica. Tem pessoas que aplicam e não tem problema nenhum, mas eu tenho. Depois do banho... Depois do banho, então, eu faço as minhas cápsulas e eu tomo as vitaminas da Duterra. Eu tomo a vitamina e o ômega 3 da Duterra. O ômega 3. Ah não, gente, não tem nada... Também toma, né? Não tem nada, nem parecido, tá gente? Porque assim, ó, são vitaminas queladas e assim, sem nada de sintético. É tudo natural. O gostoso da Duterra é que ela é uma empresa, gente, de mais de 3 bilhões de dólares. Então, assim, poucas empresas têm tanto pra investir em pesquisa, em qualidade. E eles, olha, quando eu fui lá visitar com o Aparício, né? Quando eu fui fazer a visita na Duterra, eles estavam jogando fora um tonel de Copaíba. Gente, me dá vontade de dizer assim, ai, dá pra mim. Porque não tinha passado nenhum teste de qualidade. Eles botam fora. Então, assim, ó, eles têm assim, ó... Eles têm um negócio com pureza, é tudo muito puro. Então, o ômega 3 deles não existe igual. É uma empresa muito séria, muito responsável, né? Tudo que tu dizer pra eles, vamos supor, ah, o óleo veio com uma cor diferente. Aqui tem o número do lote, eles vão investigar, vão ver e vão te dizer, ó. Bom, mas aqui cabe um alerta. Hoje, eu falei com duas meninas, a coisa mais querida, elas, né? Que a gente tá falando com elas. Que elas queriam se cadastrar na Duterra. E aí, elas entraram em contato com uma pessoa e dizem assim, não, eu tenho kit aqui, eu parcelo pra ti. Nada contra. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O sistema da Duterra é... A Duterra cuida desde a terra, tem que ser pura. Nunca pode ter tido agrotóxico. Aí, ela cuida do plantio, do tipo de plantio, do tipo de colheita, a hora da colheita. Quanto tempo pra destilação, o tipo de destilação, a pureza da Duterra não existe igual. Então, a Duterra cuida desde o plantio até a entrega na sua casa. Então, como é que funciona isso, tá? Por exemplo, depois dessa live, você não é cadastrado ainda na Duterra. Aí, você liga e fala, Carla, como é que eu compro? Você me vende? O que você vai responder? Não. Não, a gente não vende, sabe o que a gente faz? Eu vou te mandar um link. Claro que a gente quer você na nossa equipe, porque a gente vai continuar te ajudando, te ensinando. A gente tem mentoria todos os dias. Ah, muito bom esse detalhe. Não adianta as pessoas de outra equipe virem pedir coisa no Instagram ou no WhatsApp, que eu tô, ó, investigando. Não, é que na verdade, gente, a equipe é muito grande. É que a gente não pode também, né? Não pode crossline, né? Não pode. Então, assim, a gente cuida da nossa equipe, assim, com amor. A gente tem reunião todos os dias, às 21 horas, aqui. Fora a de Portugal, que é todo dia 5 da tarde, né? Então, a gente tem duas reuniões por dia da equipe. Porque, assim, ó, eu não acho justo a Ana passa noites estudando, investe em curso, né? O curso não pode ser de graça, por quê? Ela investe em aparelhagem, em estudo, em material pra ela ler, os livros, o pessoal que faz a filmagem, a plataforma, blá, 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 blá. E aí, a pessoa vai lá, se cadastra com outra pessoa que parcelou em 20 vezes e não sabe ensinar pra pessoa o que é uma hortelã-pimenta. Aí, a pessoa vem, aí, por favor, como é uma hortelã-pimenta, só um pouquinho, tu te cadastrou com quem? Ah, com o fulano. Paguei em 18 vezes, então, pede pro fulano. Claro, tem casos, assim, que, né, bate no coração. Mas, o que acontece? Tem uma investigação, tem gente maldosa que vai lá e denuncia que a Ana ou eu, a gente tá ajudando pra roubar cadastro. Gente, então, assim, a gente não pode cross-line, tá? A gente adora ajudar o pessoal da nossa equipe. A nossa equipe tem telegram. Uma voçãozinha de roupa, né? Não seria a outra live se não fosse a minha. Não, mas isso sabe que é gostoso da gente passar? Mas hoje eu falei pras meninas, pras gurias, eu disse, olha, vocês querem se cadastrar com ele, vocês se cadastrem. Mas, não tem garantia de onde vem o óleo que ele vai vender pra vocês em várias vezes. Não sei se ele vai dar suporte pra vocês. Não sei se realmente ele é cadastrado na Doterra. Então, assim, ó, depois que se cadastrou lá, não adianta vir, Carla, me enrolaram. Não, hoje em dia ninguém enrola em ninguém. Você pode ver. Ah, tu vai parcelar em 20 vezes? Qual é o teu ID? Liga pra Doterra, manda um e-mail, ó, quero saber se o fulano é teu cadastrado. E outra coisa, sabe por que eu tirei as perguntas aqui? A gente responde agora as perguntas do quadradinho. Porque, gente, não me levem a mal. Mas as pessoas ficavam aqui dizendo assim, ah, eu quero me cadastrar. Aí alguém de outra equipe ia lá, catava a pessoa e dizia assim, não, junto a equipe da Ana Paula, cadastrava. Aí as pessoas vinham, Ana, mas a pessoa disse que era da sua equipe, por favor, eu quero mudar pra sua equipe. E daí não pode mudar mais, né? E a pessoa cadastrou, comprou o kit, perdeu o tempo lá, né? Muitas pessoas nem sabem usar os olhos, estão perdendo, né? De ter uma coisa natural, boa, saudável. Gente, olha isso, a Carla, hoje, eu vou dizer pra vocês, antes a minha primeira renda era odontologia e eu fazia os olhos essenciais assim, depois da odontologia. Hoje, né? Terminava de trabalhar na clínica. Hoje, eu já parei duas tardes a odontologia, porque a minha primeira renda hoje é do Terra. Eu adoro fazer do Terra. Não é que eu tô dizendo minha primeira renda, não. O que me dá mais prazer de fazer, claro que eu gosto de odontologia também. Já faço 34 anos. Mas fazer do Terra, você entrega saúde pras pessoas, né? Tão gostoso, gente. Mas depois dessa lavação de roupa suja, o que você usa depois do banho? Onde paramos, não. É só pra mostrar pra vocês que a gente é gente como vocês e a gente usa e tem a do Terra, tem os olhos essenciais como negócio, como nosso prazer, né? Bom, a Carla é 24 horas por dia do Terra. 24 horas. Gente, a gente come, dorme e fechamento de mesa, a Carla dorme aqui em casa, a gente vai até 2, 3 horas da manhã fazendo do Terra. É uma delicinha, né, Carla? Tem assim, ó, eu vou lhe dizer assim, ó, tudo na vida tem um pouquinho de estresse. 1,5% estresse. 1,5%. Mas olha, o resto é tão gostoso. Até as vezes que a gente vir aqui fechando, depois a gente fecha, a Carla fechou gold, eu fechei. É uma curtição, gente, é uma festa. Vocês não fazem ideia, é muito gostoso. Bom, eu tenho aqui, até já tá, ó, o meu olhinho de varizes, tá? Que é pra, depois a gente passa a receita pra vocês. Que eu passo nas pernas. Eu não tenho varizes, mas eu também não quero ter. Então, como eu sei dessa receitinha de varizes, que vai o cedro, né, o cerdaúd, vai peperminte. Alecrim. Alecrim e lavanda. É. Cerdaúd, alecrim. Tá, mas depois a gente passa essa receitinha, cobrem da gente aqui, que a gente passa a receitinha pra vocês. Que é maravilhoso pra... Varizes. Varizes. Esse aqui, então, é o que eu passo nas pernas. Tá vendo o que eu fiz com óleo? Antigamente, se vocês me perguntassem, eu ia dizer assim, não, eu comprei um creme, até tem um pote de creme que eu tenho que usar. O que a gente vai fazer com eles? Eu tenho que dar pra ti esse creme. Ah, eu posso sortear. Ah, não, mas tem que mandar depois, vai saber. Vai dar pra mim. Eu vou dar pra ti, porque é muito caro, mandar pelo correio. Então, assim, ó. Ah, até porque tu usaria no teu filho, não usaria? Eu já ia dizer, o Luca agradece. Então, assim, antes eu usava muito creme. Creme base. Aí eu me dei conta que o creme, ele pode entupir um pouquinho os poros. E que é muito melhor a absorção com óleo. Então, eu preparo meus blends. E, assim, é importante saber que é vidro, tá? Eu preparo com óleo de coco fracionado. E aí você vê tudo aquilo que é bom pra pele. Eu, por exemplo, no meu blend do corpo, tem mirra, francês, lavanda, vetiver, sândalo havaiano. Gente, a pele fica. Eu passo. Ah, e agora nós estamos no inverno. Então, eu botei dez gotinhas de canela. Gente, fica tão quentinho. E se eu tô com frio de noite, aqueles dias da semana passada, tava muito frio. Eu ia lá, borrifava o pé e punha meia. Dá uma esquentada. Dez gotinhas de cárcia. É maravilhoso isso. Então, passei no corpo. No rosto, eu uso o Verage. Gente, Verage. A melhor creme de pele que eu já usei na minha vida. Não tem nada pra isso. Já usei no cor. Tem toda a linha, né? É, já usei esterlaude. Já também morou na Alemanha. Já usou de tudo que é coisa. Já. Agora. E lá frio. Imagina, a gente tá aqui já com a pele toda rachada lá há 13 anos. E eu uso também os óleos essenciais. Óleo de coco. Eu boto na mão. Não faço, né? Não faço, né? Faço o valílio na hora. E tô usando agora o óleo de coco com mirra. Mirra é muito bom. Mas assim, ó. As rainhas tomavam banho pra casar com o rei, né? Se preparavam lá na época do Velho Testamento. Abra um ester 2.12. Rainha. Elas preparavam tomando banho de óleo de mirra. Eu esses dias botei. Eu tava tão cansada. Eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou tomar um banho de rainha. Eu enchi a banheira e botei óleo de mirra. Gente, que delícia. O banho a pele fica do paraíso. Eu sempre fazia os cremezinhos. Como tu falou. Eu fazia os cremezinhos e tal. Creme base e tal. Mas eu sentia que ainda ficava, sabe? E agora eu faço direto. Óleo de coco. Uma gotinha de mirra. E ó. Passo. Tô muito bem. Bom. Aí eu me maquio. Na minha maquiagem. Usei o Veragio primeiro, tá? Faço todo o processo do Veragio. Eu tinha poros abertos. Eu tinha um naíso todo com poros abertos. Hoje em dia tem o Veragio. Ele tem primeiro. Gente, se eu fosse fazer tudo isso. Eu chegava aqui meio dia. Por favor. Acho que eu não vou parar as dicas. A mulher já tá chegando às 10h30. Então assim, ó. Depois que eu usei tudo do Veragio. Porque ele fecha os poros. Tem o sabão no banho. Fecha os poros. Aí passa o creme. Aí passa o serum. Aí eu vou usar a minha maquiagem. Na minha maquiagem. Eu ponho seis olhos. Tá? Então no meu potinho de maquiagem. Eu peguei um potinho assim de vidro também. Só que é formato assim. Menorzinho, né? E aí eu ponho na minha maquiagem. Vetiver. Franksense. Mirra. Porque tudo isso aqui é maravilhoso pra pele. Aí eu ponho. Melaleuca. Porque limpa a pele. Copaíba. Porque clareia a pele. E lavanda que estimula a formação de colagem. Então tudo isso vai na minha. No cremezinho de base. No meu creme. Pra maquiagem. Da base de maquiagem. Eu procuro comprar uma marca de maquiagem que seja boa. Quando eu tava podendo ir lá pros Estados Unidos. Eu trazia da... Eu compro lá no Whole Foods. Tem uma marca que é toda com mel de abelha. Mas atualmente eu não tô podendo ir, né? Ninguém tá podendo ir pros Estados Unidos. Então eu tô usando as daqui mesmo. Mas mesmo assim usando as daqui. A gente compra uma boa marca, né? Que fica difícil. Porque até o shopping tá fechado. E agora eu fiquei sabendo que até fechou a loja do shopping de... Ai... Da marca que eu gosto. Que eu tô tentando lembrar o nome. A Roberta perguntou alguma coisa. Vai entrar lá e... De noite. De noite de... Das 10 horas. Tá. E aí... Fechou até a loja que eu gostava de maquiagem. Mas enfim. A vida é assim. E aí eu compro a melhor marca possível. E aí eu misturo esses seis olhos, né? Que eu posso repetir. O Vetiver. O Frank Sense. O Olíbano. O Vetiver. Frank Sense. Mirra. Aí vai Melaleuca. Copaíba e Lavanda. Ah, mas eu poderia ter postado o Sandalavaiana. Poderia. Sandalavaiana é maravilhoso pra pele também. Poderia colocar óleo de rosa. Que também é maravilhoso. O L. Crizen. Que é maravilhoso também. O... O Vinólia. Gente, o que não falta são óleos maravilhosos pra pele. Tá? Você não pode adaptar a sua pele. O que tem em casa, né? E o que gosta também, né? Do cheirinho e tal. Então, eu não gosto muito dos cheiros de flores. Então, eu procuro usar mais os amadeirados. Aí eu procuro ali, né? Ver direitinho o que que se adapta a minha pele. Tá? E aí... Terminou. Durante o dia, eu já falei o que eu tomo, né? Eu tomo o On Guard com limão. Agora, na época de dieta, eu tô usando muito grapefruit com limão. Porque o grapefruit e o limão ajudam a queimar gordura em volta do fígado, em volta dos órgãos. Eu tenho usado muito grapefruit com limão. Tu já falou que eu tomo... Tu já falou que eu tomo... Menos da metade. Eu sou apaixonada por esse óleo. E o console vem também num kit emocional, tá? Que eu adquirei esse aí. Mas esse aí é o meu preferido, sabia? E hoje, atualmente, eu tenho usado muito o console. Ou eu sou fã desse infantil aqui. O calmer. O calmer. Nossa, o cheirinho desse calmer é uma coisa, assim, do... Para esse... A minha caral tem. Passa direto. Ah, eu passo direto esse calmer. Ela tem cólica, cidadinha. Pra dar uma relaxada, sabe? Nossa, o cheirinho dele é diferenciado, né? As crianças também não são esquecidas, ó. Também tem a linha infantil na Doterra. Então, se você tem criança em casa, você pode, você, usar e as suas crianças também, né? Essa linha infantil, ela é muito boa pra gestantes, pra crianças e pra idosos. Idosos, é. Porque já vem diluído, né? Então, tu não erra na diluição ali. Então, eu trabalho, né, atendendo os nossos cadastrados, os novos, dando informações. Então, eu boto no difusor, eu e o Alexandre, o alecrim. E o Alexandre gosta muito do lemongrass também. Ele usa muito tiro, o Alexandre. Porque dá foco e aí a gente consegue trabalhar, dar ali prosseguimento nas coisas, assim, em pessoas que querem informações. Pra gente dar conta aos 24 horas, né? Pro pessoal da Doterra que tem sempre uma dúvida. A água, eu já falei, né, que eu tomo durante o dia com o Smart Sassy. Também tá me ajudando muito a saciar aquela vontade de comer, né? Quando chega o horário do almoço, o que que eu faço? Eu já pingo antes do almoço os engestes. Duas gotinhas embaixo da língua. Tu tomou antes? Eu tomo antes. Olha, gente. Pra já não fazer. Quem tá de dieta, uma coisa que ajuda muito a tirar o apetite é o peppermint. Eu gosto desses batlets. O que eu tenho feito, assim, ó. Na hora que começa daquela fomezinha, eu pego com os batlets. Eu não sei. Eu pingo antes porque... Essa bolinha aqui, ó. Quer um só? Um. Mas esse. Eu pingo antes. Ele ajuda a tirar a fome, sabe? Ele é maravilhoso. Tu toma, tu usa o peppermint, ele tira, assim, completamente o apetite. Claro que ele também, ele ajuda na digestão, tá? Então, assim, eu passo assim, ó. Manhã toda eu vou usando os bedulas de peppermint, vai tirando a fome. Vou tomando a minha aguinha de grapefruit com limão. Também ameniza a fome, também queima gordura em volta dos órgãos. E também vou... Uma dica também pra quem quer... Tá na rua... Quem tá na rua fazendo... Trabalhando, escritório, fazendo alguma coisa e não tem tempo de escovar o dente, alguma coisa assim. Vai ter um compromisso, vamos supor, né? É muito bom carregar o peppermint em bolinhas, porque ele não te dá mau hálito. Então, imagina, chega naquele compromisso que tu, né, tá com fome. A gente sabe, pessoa que tá com fome e não comeu, dá aquele mau hálito, né? Então, você pode ter o hortelã pimenta, tá? Em bolinhas e antes do teu compromisso ter. A Ana foi atender uma ligação porque ela tá com um parente no hospital, tá? Então, o que eu falei? Eu pingo duas gotinhas de zen geste antes do almoço porque ele evita aquela má indigestão, sabe? Quando você come e se sente estufada, assim, alguma coisa não caiu bem. E eu ando meio ansiosa, nervosa. Então, tudo que eu como já fica assim. Eu acho também que é efeito do Smart Sassy. Mas, pra prevenir, eu já pingo duas gotinhas de zen geste e não tenho azia, não tenho aquela má digestão. Fico tranquilinha, né? A Ana também, eu sei que gosta. Depois do almoço, quando alguma coisa não cai bem, eu sei que ela toma também o zen geste, tá? Bom, aqui em casa, a gente procura tomar sempre o zen geste. Sempre, depois de cada refeição. Porque, assim, ó, ele faz muito bem pra saúde. Ele faz muito bem pra saúde digestiva, né, Carla? Então, a gente procura tomar, assim, direto os zen gestes. Desculpa que era uma ligação importante do médico, do meu familiar que tá doente. Então, eu não podia não atendê-lo, tá? Eu carrego também na bolsa, porque a gente nunca sabe, né? Quando vai dar aquela vontadezinha, aquela azia e tal. Então, já carrego na bolsa também. Bom, depois, a gente já falou que toma durante o dia e tal. De noite, nas refeições, a mesma coisa. Na base, sim, eu uso na base da minha pintura. Quantas gotas, depende do tamanho do seu vidro. O Ice Berry? Ice Berry é pra quê? Não tem Ice Berry. Onde compro este de criança? Na Duterra. Chama a gente depois no privado, eu e a Carla. Que a gente, a Duterra Carla. Ai, que delícia! Clionice, Clionice, chegou, ó. Rufem os tambores. Chegou o meu kit Verag. Clionice, depois tu nos conta. Porque é demais de bom. Eu não conheço nada nem parecido, tá? Ana, quantas gotas de óleo você coloca? Depende do meu vidrinho de maquiagem, que é mais ou menos assim, ó. Eu boto três de cada, cinco de cada. Depende do tamanho do frasco que tu vai usar. E quanto tem de base dentro, né? Mas três de cada é muito bom, tá? Quantas gotas você coloca na maquiagem, no hidratante, quais? Na banheira, coloca o sais e o óleo. Pode usar sais e o óleo também, aham. Tá, então assim, ó. Dá pra usar o que você... Os olhos que você tem em casa na banheira também, né? Não precisa... Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Tô ficando prática, não sei. Então assim, ó, tá? E aí, pra dormir... Aí nós chegamos no horário da noite já, né, Carla? Pra dormir. Bom, aí primeiro eu vou tirar a minha maquiagem com os lencinhos umedecidos que eu faço com óleos essenciais. Então, quem não viu ainda, a gente tem aqui no feed, aqui embaixo, ou tem no YouTube. Gente, a gente tem no YouTube. Ou tem no curso. Ou tem no curso. Gente, se inscreve lá no curso, tem aula de como fazer lenço umedecido, como fazer tudo na sua casa, tem aula de culinária. São mais de 140 aulas, tem aula prática, tem aula de culinária, tem aula de qualquer coisa. Tudo em detalhes. Nos mínimos detalhes. Que óleo, quantas gotas, quantos ml. Não, e o melhor de tudo, né, Carla? Você vai ganhar um diploma de aromoterapeuta. E se quiser, pode ser cancelado pelo MEC. Até gosto de falar isso, ó. Terminou o curso, a gente viu que, porque lá eles tem como sinalizar, se você assistiu todo o curso. Esses dias uma mulher pediu o diploma. Aí ele foi, aí ele me ligou, Ana, ela só tem 30% de aula feita. Claro que não, né, a gente tem esse controle também, tá? Então, assim, ó. É uma equipe, né, gente? Não é a Ana que controla tudo sozinha. Não, é uma empresa. É uma empresa, tá? Aí, quando você termina o curso, eu dou o diploma de aromoterapeuta. Você é aromoterapeuta. Mas aí, se você quiser chancelado pelo MEC, tem uma taxinha do MEC e tem que esperar o diploma do MEC. Eu, quando fiz o meu curso de ozoioterapia, eu esperei, eu acho que uns oito meses o diploma do MEC. Mas aí não é a Ana Paula, né? Aí, gente, é o MEC. A Ana Paula entrega imediatamente. Terminou o curso, recebe imediatamente. Bom, Carla, pra dormir, vamos lá. Pra dormir. Antes de dormir, eu vou lá, faço meu lencinho umedecido. Ah, era isso que eu ia dizer. A gente tem um YouTube. Programa Viva Mais. Programa Viva Mais. Tem bastante dica legal de olhos lá. Inclusive, depois essa live vai pro YouTube, tá bom? Só pra vocês saberem. Então, assim. Pode procurar lá. Uso o lencinho umedecido também. Depois do banho. Que a gente faz, né? Com olhos essenciais. A gente faz. Que um dia a gente pode passar uma receita. Hoje, claro, não vai dar tempo. Porque a gente vai ter que ir pro sorteio daqui a pouco. Mas não é com lencinhos, tá, gente? Por isso que você tem que ver a receita direitinho. Pra ver. Não é você comprar lá no supermercado aquele lencinho de bebê. Botar o óleo ali. Não. Tá tudo explicadinho. Porque a gente tá cheia de químico. É. Né? Por isso, vai no YouTube. Vê no nosso Instagram. Compre o curso. Compre o curso. Que você vai ter tudo lá no curso. Sobre cada óleo. Terminando a live, vai lá. Se cadastra no curso. Que eu vou adorar ter você. Você pode comprar por módulos. Pra quem fica pesado de comprar o curso todo. Pode comprar por módulos. Agora, comprar o curso todo. Dá um desconto tão bem legal. Bom. Aí, tirou a maquiagem. Eu vou de veragem de novo. Eu limpo bem o rosto com o sabão do veragem. Aí, depois, eu passo aquele que fecha os poros. Passo o creme. Passo o... O bem fininho. O... Pro óleo. Acabou vendo. E aí... O cérum. O cérum. Muito bem. Passo o cérum. E aí, quando eu me deito. Eu levo comigo na minha... Do lado da minha cama. Tem um salubele. Você ia chegar nele também. Eu uso o salubele. É. Porque o salubele. Ele... Tem lavanda. Tem olíbano. Tem mirra. Então, eu vou pra bruxismo, né? Então, eu fico massageando. 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 Como ele é rolonzinho. Ai, é tão bom de massagear com ele, né, Carla? É ótimo. Aí, eu massageio, massageio, massageio. Eu uso ele já quando eu tô deitada. Já vou fechar o olho. Porque aí, parece que ele, ó... Fica ali na tua pele mais tempo. Assim, é tão bom. E ele dá um soninho, né? Ele dá um soninho para isso. Eu uso também pra dormir. A maioria das pessoas dormem com lavando, serenity. Eu não consigo. O que que eu uso? Vetiver. Aí, esse é o meu horário pra dormir. Porque eu não consigo dormir. A minha cabeça fica pensando no que que eu tenho pra fazer no outro dia. E o que que... O meu filho, a minha mãe. Até os ex-maridos, os ex... Penso demais. Então... Os ex-maridos é bom. O Vetiver me ajuda a apagar. Né? Total e geral. E eu boto também junto o Ylang-Ylang. Que antigamente a Carla não gostava. O Ylang-Ylang, ele tem uma característica. Se você tem coisas pra resolver, você se incomoda com o Ylang-Ylang. Mas ele te ajuda a resolver. A Carla... Lembra que a gente viajava com o Ylang-Ylang no carro? Ela ficava assim... Não gosto do Ylang-Ylang. Eu ficava enjoada. Quando ela terminou o divórcio dela, agora ela dorme com o Ylang-Ylang. Um dia a gente... Ela estudando e tal e tal. E ela... Carla, tu consegue já o Ylang-Ylang? Se consigo, Ana. Aí a gente começou a pensar. Eu botei o divórcio no advogado. Sabe? Quebrei aquele elo. Era uma coisa que ficava, né? Me amarrando. O Ylang-Ylang agora faz parte do meu dia a dia. E... Gerânio no baixo ventre. Ah, tu usa antes de dormir? Ah, eu uso gerânio no baixo ventre por causa da menopausa. Isso é uma ótima dica. Eu tomo duas gotinhas quando eu acordo. Mas pode passar no baixo ventre na hora que deita. Gente, eu tenho uma coisa pra contar também. Ah, outra coisa aqui, ó. Tá vendo as verruguinhas? Tô passando orégano. Esse aqui é diluído. Não, vou bater. Tem que bater foto enquanto... Porque elas estão diminuindo. É. A Ana tava louca pra tirar. Mas se não, eu sou muito cagona. Então, o orégano tira. Tô usando, ó. Não tô usando ele diluído. Tô usando puro no cotonetezinho e ali direto. Vou ficar mostrando pra vocês. Vou fazer o antes e depois. Faz foto do antes. Até porque elas ainda... Elas já diminuíram, hein? Já. Bom, gente, vamos para o sorteio tão pedido, tão esperado momento. Gente, a gente quer muito, muito que todo mundo tenha olhinhos em casa. Então, todas as lives a gente vai ter algum sorteio. Na live de hoje, às 10 da noite, nós vamos ter conosco, olhos em my life. Nós vamos ter Roberta fazendo aquele sorteio daquelas coisas maravilhosas dela. Ai, minha mochila chegou, eu mostrei pra vocês, né? Ai, uma mochila linda, 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 linda. A mochila da Roberta é única. E eu encomendei uma peça única, que não tem a da Roberta. Mas quando chegar, eu prometo que eu vou fazer a maior propaganda. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, aguardem. Eu uso os difusores da Roberta, eu uso tudo da Roberta. Tá, mas aí tu tem que fazer o sorteio aqui pra todo mundo ver. É, eu tava... Ah, tá carregando? Posso tirar aqui? Pode. Acho que já carregou, já tá 100%. Tá, gente, é assim, ó. E só pra vocês verem que é tudo ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Quem ganha, ganha. Quanto mais se inscreve... Às vezes as pessoas... Ah, para aí que eu tenho que abrir aqui. Tem que estar na live, né? Regra primordial. Tem que estar na live para ganhar, tá? E logo escrever. Eu, eu, eu. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Escreve bastante coisa pra aparecer. É, porque eu preciso saber que tá aqui, tá, gente? Então tem que dizer se tiver aí. Tá bom? Que às vezes a pessoa tá e não se manifesta e não tem como ver, tá? Ah, qual pepermente em bolinha? É os, ah... Os Petlets. 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 Sim, ó. Petlets. Tá? Eu adoro. Tem o dele e tem o de Hongard, que eu adoro os dois. Eu vivo com esses dois, ó. O das bolinhas tem também o do Hongard, tá bom? Bom, então vamos lá. Carla, vou fazer na frente de todo mundo, realizar sorteio, Instagram na Paula, prosseguir. Vocês vão ver ele carregando, quer ver, ó? Escolher o... Eu quero trazer bem pra perto aqui. Ó, vai carregar ali todo mundo, ó. Tá vendo? Aí ela vai embaralhar. Ó. Ó, 1.112 comentários, tá? Vamos achar. Tem que só conferir se a pessoa tem os três... Vamos lá. Foi. 5, 4, 3, 2, 1. Confere se ela tem as marcações. Antes eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. A Micaela e Flávia. Micaela e Flávia. Você está aí, Micaela e Flávia. Vamos ver. Micaela e Flávia. A gente queria dar pra todo mundo, acreditem, tá? Vocês conseguem entender que não é possível dar pra todo mundo, né? Mas a gente vai fazendo em todas as lives. Eu quero deixar todo mundo que eu vou fazer. Micaela e Flávia. Micaela e Flávia. Micaela. M-I-C-A-E-L-L e Flávia. Micaela e Flávia. Ai, querida! Deixa eu botar aqui. Deixa eu fixar o comentário. Tá aqui a Micaela. Parabéns. Parabéns, Micaela. A gente fica muito feliz, viu? Agora a gente precisa que você nos mande um direct e com o seu endereço, né? Pra Carla colocar amanhã no correio pra você. Pode mandar pra mim, arroba do Terra Carla ou pro direct da Ana Paula, tá? Tá, ou pode mandar pras duas. Pode mandar pras duas. Ai, querida, fico muito feliz. Conta de onde você é, Micaela, pra nós. De onde você é? Conta pra nós. De onde você é e se você já é cadastrada, se você já usa olhos. A gente adora saber essas novidades, assim. Ô, querida, obrigada. Obrigada você por estar aqui com a gente na live, né? Obrigada a vocês por nos prestigiar hoje. A gente adora. Vou entrar em contato. A gente tá esperando você dizer de onde você é. É que nós estamos curiosas pra saber de onde você é e se você já usa olhos essenciais, se você já é cadastrada na do Terra. Micaela, sou de Goiânia. Que delícia, Micaela. Que delícia. Goiânia é uma delícia, uma cidade maravilhosa. Olha que legal. Onde a gente consegue alcançar, né? A gente alcança tudo, ó. Estou conhecendo agora. Ó, vai ser uma delícia que você vai conhecer. Olha, a gente espera que você seja muito feliz com o seu kit. Esses são os três principais olhos. A gente pode falar um pouquinho deles, ó. O lavanda. Pra quem tem rinite alérgica, esses três são maravilhosos. Misturar na mão e aspirar. Pra quem quer acordar, que nem a Carla falou, a gente acorda já com o pé permite. Pra dar aquele up, acordar. Depois o limão a gente põe na água saborizada pra tomar o limão. E o lavanda você pode usar pra relaxar, pra acalmar, pra pingar no seu travesseiro. Ele não manja o travesseiro porque ele é 100% puro. Tá bom? Gente, espero vocês na live das 10 horas com a Ana Carolina e com a Olhos em My Life. Quem ainda não se cadastrou, vai lá no post, se cadastra. Quem ainda não se cadastrou no curso, vai lá depois, se cadastra. Você pode ter uma profissão a mais na sua vida. Você pode ser aromoterapeuta. Olha que delícia, né, Carla? A gente, hoje... Mudou a minha vida, gente. Olha, eu dou um conselho pra vocês. Até quem não quer seguir a carreira, pelo menos pra saber... Pra cuidar da sua família, de você, de uma maneira bem natural. Perapiar a sua família. Imagina, né? Hoje tu cuida dos teus filhos, tudo com olhos essenciais. Eu que cuido. Então, assim, ó, você vai ter autonomia de cuidar da sua saúde e da sua família com olhos essenciais. E vai ter um diploma de aromoterapeuta. Quem sabe você não vai começar a atender também. Eu faço consulta online. Hoje eu atendo, faço consulta online sobre olhos essenciais. Sou dentista, claro, no consultório não posso fazer online. Mas como aromoterapeuta e terapeuta que sou, faço, atendo, faço consultas online pra tratar as pessoas com aromoterapia. Tá bom? Gente, prazer estar com vocês. Vai lá, se cadastra no curso. Essa semana é a semana da promoção. Então, se cadastrem na Duterra, que ainda não é cadastrado na Duterra, chama a gente, tá? Duterra, carlo, anapaula.orrentino, pra gente cadastrar vocês, pra vocês comprarem o melhor óleo, o mais puro, com 25% de desconto. Qual post? Tá lá embaixo o post. Você vai ver. Tô eu e o Alexandre. Ela vai tentar abrir o post aqui pra mostrar. Já vou te mostrar. Esse aqui, ó. Ó. Esse post aí, ó. É nesse post que vocês se inscrevem, tá bom? E assim, gente, esse mês, quem compra, quem se cadastra com 200 pontos na Duterra, ganha um óleo que é sensacional, que é o Juniper Berry. Esse aqui, ó. Eu não sei dizer o nome. Ah, o Spiknard. Desculpa. Quem se cadastra com 200 pontos, ganha o Spiknard, que é um óleo super raro. O valor dele é 360 e poucos. Pra você comprar só ele, que é 5ml, ele é super raro. 348. Ele é 348 reais. Só que se você se cadastra com 200 pontos na Duterra, você já ganha um óleo que faz bem pra tudo, que custa 248. 348. 348. Você ganha ele se você se cadastra. Chama a gente. O importante na Duterra é você ter uma equipe boa pra te dar suporte. E a gente vai adorar se a sua equipe te dá suporte. Hoje, na live das 10, eu vou me preparar pra falar sobre o Spiknard. Pra você saber pra que ele serve e como ele pode ajudar a sua saúde. Tá bom? Então, esperamos vocês às 10. Esperamos que quem não é cadastrado, chama nós aí. Beijão, gente!